Olá rapaziada, tudo bem com vocês? Galera, vamos aqui dar sequência aos trabalhos nessa quarta-feira trazendo aqui uma informação nem um pouco boa pra você, torcedor do Lakers, que é a seguinte Segundo Brian Winthor, da ESPN, a lesão no pé direito de Anthony Davis é mais séria e preocupa bem mais do que imaginávamos nessa última semana, foi dada a informação por Shem Sharania e também por Adriel Jnarowski de que Anthony Davis teria sofrido uma lesão que o tiraria inicialmente de um mês da temporada o tempo inicial de recuperação seria de um mês pra aí ele ser reavaliado mas ontem o Winthor soltou essa informação, soltou essa aspa de que a lesão de AD é bem mais preocupante ele falou o seguinte no podcast The Hoop Collective ele não vai ficar fora um ou dois jogos, ou seja, vai desfalcar o Lakers por um longo período felizmente é uma lesão que ele pode tratar e curar não é bom, não é um tornozelo torcido, nem um pé torcido pelo que entendi, é algo mais preocupante do que isso então o Winthor disse que o bom, o lado positivo, é que é uma lesão que tem como tratar que tem como curar, não é uma fratura, não é um rompimento pelo menos as informações que nós temos é que não se trata disso mas segundo o Winthor, não é uma lesão leve, não é uma lesão tranquila como muita gente acabou pintando e é uma informação e é uma aspa que preocupa muito a torcida do Lakers porque o time sofre muito não tendo o Anthony Davis que estava fazendo uma das melhores temporadas da sua carreira tanto em qualidade como em quantidade porque o AD estava jogando muitos jogos dos 28 jogos do Lakers, ele jogou 25 foi o segundo jogador titular que mais atuou nessa temporada atrás apenas do Lone Walker o Anthony Davis jogou mais nessa temporada do que o LeBron então o Lakers finalmente estava tendo um Anthony Davis disponível e além dele estar disponível, ele estava jogando uma barbaridade jogando em nível MVP o Anthony Davis, nesses 25 jogos, somou 27,4 pontos 12,1 rebotes, 1,3 roubos de bola e 2,1 bloqueios de média números fantásticos então a perda do Anthony Davis é muito dura para o Lakers e saber que a lesão é mais preocupante do que pensávamos deixa o torcedor e o time em si do Lakers ainda mais preocupado o Eric Pincos do Bleacher Report soltou uma declaração ontem também que acabou repercutindo muito porque segundo o Eric Pincos por conta da lesão do Anthony Davis pode ser que o Lakers abandone a ideia de trocar Russell Ashbrook porque segundo o Eric Pincos o Lakers não vai querer arriscar perder um jogador que está rendendo o Eric Pincos do Bleacher Report falou o seguinte mesmo antes de Davis se machucar a equipe estava em conflito interno sobre sacrificar seu futuro por qualquer coisa que não os catapultasse de volta à disputa agora com a lesão de AD é muito difícil que o Lakers troque Russell Ashbrook por qualquer coisa então segundo o Eric Pincos essa lesão do AD deve impactar sim na troca do Russell Ashbrook porque para quem estava imaginando que o Lakers trocaria o Ashbrook por jogadores OKs por bons arremessadores apenas quem estava esperando isso pode acabar se decepcionando porque segundo o Pincos por conta dessa lesão do AD o Lakers não vai trocar o Ashbrook ou qualquer outro ativo como por exemplo as suas duas piques de draft por algo que não suba o Lakers de patamar ou seja trocas como por exemplo para o Indiana por Buddy Hilde talvez seja algo que o Lakers não considere mais porque o Buddy Hilde não é uma estrela não é um cara que eleva o Lakers de patamar na minha opinião melhora muito o elenco mas não eleva o Lakers de patamar trocas para San Antônio por jogadores jovens por um Josh Richardson da vida também é algo que a gente pode descartar se esse pensamento do Eric Pincos estiver correto então assim a lesão do AD não vai impactar somente no basquete somente na quadra deve impactar também nos bastidores do Lakers porque agora o Lakers vai ter que ser muito cauteloso nos movimentos que for fazer porque sem o Anthony Davis inicialmente por um mês mas se o que o Brian Winshart falou for verdade esse tempo pode acabar se estendendo ainda mais porque a lesão pode ser bem mais preocupante sem o Anthony Davis por esse período o Lakers não pode correr o risco de trocar o Ashbrook que tem jogado bem por uma peça que não resolva o problema do Lakers imediatamente então torcedor do Lakers infelizmente lesão do AD preocupa muito mais e não preocupa somente em relação a resultados dentro de quadra mas também nos resultados em negociações que é algo que a torcida do Lakers quer muito se tem uma coisa que a torcida do Lakers quer são reforços são movimentos e talvez por conta da lesão do AD esses movimentos sejam um pouco menos expressivos e assim menos impactantes do que esperávamos porque a diretoria do Lakers agora vai estar bem cautelosa em relação a trocas pelo menos é o que diz o jornalista do Bleacher Report né mas bom galera qual que é a sua opinião né sobre o que o Winshart falou sobre o que o Binkos falou você acha que com a lesão do AD o Lakers não deve mais trocar o Westbrook não deve arriscar trocar o Westbrook comenta aqui que eu quero saber se gostou do vídeo deixa o like se inscreve compartilha com seus amigos e não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo tá bom pessoal a gente se vê mais tarde com mais conteúdo hoje ainda tem muita coisa para a gente falar um grande abraço e até o próximo vídeo tchau tchau